E agora vamos por a musiquinha, porque a Ponta Delgada vai para o palco. Vamos subir todos para o palco! Todos, cabemos todos! A Ponta Delgada em marcha, em marcha, é santeja meu que passa, que passa, com muita alegria. Vem daí, traz meu, é noite de animação, vem cantar a terceira dia. Vem daí, traz meu, é noite de animação, agora a terceira dia. Oh, manhã de Portugal, a Ponta Delgada, de quem poderá? Vesta de Santa Isabel, vamos com o sol. Oh, vamos lá toda a gente a fazer a biografia! Santa Isabel! Vá, toda a gente! Isso! Todo mundo! A Ponta Delgada em marcha, em marcha, é santeja meu que passa, que passa, com muita alegria. Vem daí, traz meu, é noite de animação, vem cantar a terceira dia. Vem daí, traz meu, é noite de animação, vem cantar a terceira dia. Oh, vem da Santa Isabel, a tua história é tão popular. O teu milagre das forças, vamos todos recordar. Vinhas fortes e feitas alhas Com quadras bem-vindas Vamos todos festejar Vamos festejar, valeu! Ainda vada em marcha Em marcha É chanteja meu que passa E passa com muita alegria Daí traz-te um bom bom É noite de animação Cantar a crescer dia Ainda aí traz-te um bom bom É noite de animação Cantar a crescer dia Nossa marcha tem história Tem uma rainha E também tem pão As fontes da prevencia Com muita animação Tem altar de ser feitas Fiatos decorados Tem cultura e tradição A ponta da unidade em marcha Em marcha É chanteja meu que passa Que passa Com muita alegria Ainda aí traz-te um bom bom Tem noite de animação Cantar a crescer dia Ainda aí traz-te um bom bom É noite de animação Cantar a crescer dia Bravo Obrigado Obrigado O... Eu vou virar...